Música Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul recebe reforço de 33 novos soldados. A ajuda chega num momento importante, o período de alagação. Depois de ultrapassar a cota de alerta, o nível do rio Juruá baixou nesta sexta-feira, chegou aos 9 metros. As imagens aéreas mostram o rio Moa, com a água escura, invadindo o rio Juruá, na parte urbana de Cruzeiro do Sul. A cheia dos dois rios é uma ameaça constante para o município. Dois bairros, Lagoa e Miritizal, que ficam próximos à ponte, são os primeiros afetados. Esse ano, o rio Juruá já passou duas vezes da cota de alerta. Em nenhuma delas, as famílias foram desalojadas. A vegetação que desce com a correnteza indica que ele voltou a subir. A defesa civil não para de monitorar os dois rios. As chuvas constantes na região não descartam uma alagação. Nas áreas mais baixas, o rio Juruá formou lagos. E as famílias só conseguem sair com a ajuda de barcos. Para ajudar as famílias numa possível enchente, foram apresentados nesta sexta-feira, 33 novos bombeiros militares que vão atuar na região do Juruá. Já receberam alerta que serão essenciais na ajuda aos desabrigados. Nós trabalhando da seguinte forma, a gente faz um estudo ao longo do tempo. Hoje nós temos nosso plano de contingência em cada município. E se porventura vier a acontecer o transbordamento das águas dos rios, a gente coloca eles em prática e tem esse reforço hoje de mais de 250 homens e mulheres. Música 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 Música